Não me acompanhar, adeus paulistinha, do meu coração, mas pro meu sedão eu quero voltar. Sou do interior, assim. É. Vou tocar uma berrante com 6 anos de idade. Gente, hoje a gente tá aqui com ela, que é... Cíntia Rosini. Solta a minheta aí. Cíntia Rosini, que tá terminando de ler o seu primeiro audiolivro, que é a filosofia... Sem as partes chatas, gente. Filosofia sem as partes chatas. Antes de entrar nesse detalhe, eu tenho certeza que você vai adorar. Dá o like aqui, inscreva no canal, compartilha com seus amigos, bate na sineta para mais informações da Toca Livres. E Rosini vai falar quem é essa pessoa. Bom, gente, eu sou a Cíntia Rosini, eu sou atriz, formada pela Imbi Morumbi aqui em São Paulo. Faço locução, dublagem, faço um monte de coisa, viu? É, realmente a Rosini, ela é a atriz. Eu já tive o prazer de dividir uma peça com você, né, Rosini? Sim, fizemos duas peças juntos. Foi o Cabalinho Azul... E a Bruxinha Que Era Boa. A Bruxinha Que Era Boa lá em meados de 1969, em plena época da ditadura, estávamos lá os dois. Lá em 2008, 2009, né? É, 2007, 2008. 2009 eu já não estava mais aqui. Então tá, por que a Cíntia não estava aqui? Porque ela estava... Eu fiquei uns cinco anos fora do Brasil. Eu fui estudar mímica na França. Depois disso, eu fui para a África trabalhar num circo. Fiquei bastante tempo sem trabalhar com a voz, sem trabalhar com locução, mesmo que eu fazia mímica. E quando eu voltei agora para o Brasil, voltei a trabalhar com voz, e o Cleiton me convidou para gravar um livro aqui, na Toca Livros. E eu convidei a Cíntia para gravar esse extraordinário livro, que é A Filosofia do Mundo Sem as Partes Chatas. E aí, realmente está sem as partes chatas? Gente, esse livro, assim, acho que foi o primeiro livro de filosofia que eu li, que de fato me fez refletir e chegar a resolver algumas questões que eu tinha. Eles falam bastante de várias linhas de pensamentos filosóficos sobre questões que são muito do nosso dia a dia, como Existe Vida Após a Morte, aquele último capítulo é Podemos Colocar a Vida Numa Casca de Nós. Então a gente discute muito questões que são atemporais, que foram questionadas por grandes filósofos ao longo da história, e podem ser correlacionadas com o que a gente vive hoje no mundo. E aí, no final, tem uma pegada aí para transportar essas questões para o que está acontecendo agora no mundo. Numa das minhas lembranças de infância, estou no meu quarto, sem nada em especial para fazer. O velho trenzinho, que antes corria entre os verdes e os marrons da paisagem primorosamente executada em papel machê, tinha até um túnel atravessando a montanha e duas estações, que ficava suspensa, aparafusada a parede, e ocupava quase metade do quarto, estava quebrado. Na verdade, estava sempre quebrando, mas, quando funcionava, me dava muita alegria. Ele traz a velha morte do que é aprender filosofia, de uma forma, né? Na verdade, a gente é o notório, você não vai sair de lá um filósofo, ou um conhecedor geral, como um carnal. São questões muito da alma humana mesmo, questões que a gente se coloca todo dia. Por que eu estou aqui? Por que eu nasci exatamente nesse lugar? coisas que a gente se questiona e não existe uma resposta científica, uma afirmação. Por isso que tanto ele coloca pensamentos de filósofos antigos, como filósofos contemporâneos, o que eles trouxeram de cada um desses. Tem muitos filósofos que seguem uma linha grega e mudam o seu conceito, adaptando para as suas respectivas épocas. E falando nessas personalidades da filosofia, a gente realmente tem lá o Platão, a gente tem lá os gregos, e a gente entrou nos alemães. O que foi falar o nome daqueles alemães? Penei, gente. Muitos nomes, assim, quase que impossíveis de serem falados. A gente demorou um pouquinho, mas a gente conseguiu chegar, não vou dizer que está exatamente como é, mas com o meu sotaque, está o mais próximo possível do nome real. Imagina, está bem legal. Só para vocês terem uma ideia, a gente aqui na Toca Livres, a gente vai e tenta pegar o significado da palavra mesmo, mesmo que seja um nome, né? A gente passou desde Kant até Schopenhauer, até aquele link from Friday, que era muito bom. Que era Georg Philippe van Friedrich. Esqueci o último. E a Cíntia teve essa fase, me surpreendeu, Cíntia, vou te dizer bem a verdade, você me surpreendeu. Foi tantos travas línguas lá, na hora de dirigir você no audiolivro, que eu fiquei surpreso. É uma, assim, quem normalmente tem o costume de gravar, fazer bastante locução, tem uma leitura mais rápida, mais dinâmica, é mais fácil, você começa a educar o seu ouvido para conseguir reproduzir algumas coisas. Porque, como aqui é necessário, eu tinha que parar toda hora para ver a exata pronúncia do nome para fazer e tal, então a gente acaba se acostumando. No começo foi um pouquinho mais difícil, depois no final do livro já tinha alguns que eu lembrava, muitos se repetem, então acabou ficando um pouquinho mais fácil. Eu falo quatro idiomas, com o português. Você fala inglês? Eu falo inglês, francês e espanhol. Um pouquinho de italiano, mas que ali dentro não valeu muita coisa. Só os franceses. Os franceses eu consegui falar. Quando caíram os filósofos. Os filósofos franceses foram mais fácil. Agora, quando chegou nos alemães, russos e afins, aí complicou um pouquinho. Eu sabia como era sentir fome, felicidade, raiva ou tristeza. Seria esse conhecimento a priori, um termo que muitos filósofos são particularmente afeitos, ou seja, será que eu adquiri graças a uma capacidade inata de dedução teórica, contraposta à observação das minhas próprias experiências? A definição tradicional de filósofo, atribuída com frequência a Pitágoras, é amante da sabedoria ou do conhecimento? Ah, bacana, mas eu acho que sim, a sua experiência de vida te ajudou bastante a fazer um livro, porque apesar de ser um livro muito legal, fala de filosofia, realmente você tem que ter uma fluência muito grande para passar realmente a simplicidade que o livro propõe, né? E a Cíntia arrasou. Isso mesmo, gente, baixa lá, o Filosofia Sem as Fates Chatas, é um livro que vai fazer vocês refletirem muito sobre coisas do cotidiano. Não é aquela filosofia que a gente não entende nada, dá uma ajuda para a gente compreender algumas questões que a gente tem. É, e é bacana para você entender o que são essas frases pré-prontas e modadas do Facebook, né? Agora eu quero saber de você, qual foi o momento que você usou da filosofia para ajudar em questões da vida, desde casos existenciais enormes até poder conversar com o parceiro e com a sua parceira. Se você sabe, tem algum motivo para contar para a gente, escreve aqui embaixo, dá um like, gente, compartilha com os amigos, bate na sineta, porque a Toca Livres é assim, ela é para todos. Olá, pessoal do Toca Livres, eu sou a Cintia Rosini, eu tive o prazer imenso de estar aqui na Toca Livres gravando o Filosofia Sem as Partes Chatas. Se você curtiu essa entrevista, dá um likezinho aqui no vídeo, se inscreva no canal, baixe agora o Toca Livres, assim você vai poder escutar o meu livro. E muito obrigada, gente, valeu, até mais!